Os brasileiros continuam em luto pela perda da vereadora e ativista de direitos humanos da cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco, de 38 anos de idade. Franco foi assassinada junto com seu motorista na noite de quarta-feira passada, depois que dois homens armados perfuraram seu carro a balas, quando ela retornava de um evento sobre empoderamento das mulheres negras. Franco, que era negra e lésbica, era conhecida por suas ferozes críticas aos assassinatos cometidos pela polícia nos bairros periféricos e favelas do Brasil. Na noite anterior à sua morte, Franco havia escrito no Twitter, quantos mais devem morrer para que essa guerra termine? Apenas no mês de janeiro, números do governo mostram que a polícia matou 154 pessoas no estado do Rio de Janeiro. A morte de Franco vem em um momento crucial para o Brasil e o futuro da democracia, no maior país da América do Sul. No mês passado, o presidente Michel Temer ordenou que as Forças Armadas do Brasil assumissem o controle da segurança pública no Rio. Há dois anos, a presidente brasileira Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, sofreu um impeachment pelo Senado brasileiro, em um movimento que ela denunciou como um golpe. O Brasil está para realizar as eleições presidenciais ainda este ano. O favorito é o aliado de Dilma, o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula. Enquanto ele lidera todas as pesquisas de opinião, ele enfrenta uma possível sentença de prisão, depois de ter sido condenado pelo que muitos acreditam serem acusações forjadas de corrupção e lavagem de dinheiro. No ano passado, a presidente Rousseff disse O primeiro capítulo do golpe foi o meu impeachment, mas há um segundo capítulo, que é impedir o presidente Lula de se tornar um candidato para as eleições no próximo ano. O advogado britânico de direitos humanos, Geoffrey Robertson, disse ao jornal The New Internationalist, que, abre aspas, Medidas extraordinariamente agressivas estão sendo tomadas para colocar Lula na prisão, pelo judiciário, pela mídia, pelas grandes concentrações de riqueza e poder no Brasil. Lula é um ex-líder sindical que serviu como presidente do Brasil de 2003 a 2010. Durante esse período, ele ajudou a tirar dezenas de milhões de brasileiros da pobreza. O presidente Barack Obama certa vez o chamou de o político mais popular da Terra. Bom, sexta-feira passada, tive a chance de falar com Lula. Ele estava em São Paulo, Brasil. Comecei perguntando a ele sobre o assassinato da vereadora da cidade do Rio, Marielle Franco. Emi, nós temos dois problemas no Brasil. A primeira, que é inaceitável o assassinato da Marielle. Uma jovem, que a única coisa que ela fazia era incomodar os assassinos de negros da periferia do Rio de Janeiro em defesa dos direitos humanos, em defesa da vida das pessoas. E está claro que a morte dela foi uma morte premeditada. Eu não sei se foi milícia ou se foi polícia. O dado concreto é que é inaceitável e acho que todos nós, brasileiros, deveremos, numa só voz, gritar bem alto para exigir imediatamente a punição dos responsáveis dessa chacina. E o presidente Temer deve ter aprendido uma grande lição com essa chacina, de que o problema da violência na periferia do nosso Brasil não será resolvida com as Forças Armadas. É preciso que o Estado esteja presente dentro dos bairros periféricos do Brasil com emprego, com educação, com saúde, com cultura, com emprego e com salário para que as pessoas possam sobreviver dignamente. As Forças Armadas não foram preparadas para cuidar de crimes comuns dentro das favelas do Brasil. Elas foram preparadas para defender o nosso país contra inimigos externos. Ou seja, quando as pessoas entenderem que a violência no Brasil está ligada à péssima qualidade de vida que as pessoas estão sendo submetidas e à falta de condições de vida para as pessoas morarem na periferia, a gente vai diminuir a violência na periferia, sobretudo contra crianças jovens e negros do nosso país. E o caso da Marielle, o caso da Marielle é um caso emblemático porque obriga todos os democratas do mundo, todos aqueles que amam a vida, todos aqueles que amam a liberdade e todos aqueles que lutam em defesa dos direitos humanos precisam protestar muito alto e muito forte para que os assassinos de Marielle sejam presos e punidos exemplarmente. É isso que todos nós queremos. Cecília Oliveira, do Jornal The Intercept, tweetou, O lote de munição de 9mm usado na execução de Marielle Franco e Anderson Pedro, o ZZ-18, foi comprado pela Polícia Federal e é o mesmo encontrado na cena do massacre de Osasco, que matou 19 em São Paulo em 2015. Dois policiais e um guarda municipal foram condenados. Glenn Greenwood, do jornal The Intercept, tweetou, Para a surpresa de absolutamente ninguém, a evidência preliminar mostra ligações entre a polícia e os assassinos que mataram Marielle Franco. Nada é conclusivo ainda a esse respeito, mas a evidência preliminar aponta diretamente nessa direção. Você concorda com isso, presidente Lula? E o que o senhor acha que precisa ser feito imediatamente agora, enquanto milhares de pessoas tomam as ruas? Olha, a primeira coisa é que se for verdade a notícia de que a arma que matou a Marielle é uma arma comprada pela Polícia Federal, que já tinha sido utilizada para outras chafinas aqui em São Paulo, há dois anos atrás, nós já temos um indício muito forte. é preciso saber se em algum momento nesse período entre a chafina de São Paulo e a morte da Marielle, a Polícia Federal anunciou ou fez a denúncia de que tinha sido roubado arma da Polícia Federal, ou munição da Polícia Federal. Porque se não houve roubo e a munição utilizada e as armas eram armas que a Polícia Federal tinha comprado, é preciso que a Polícia Federal se explique à sociedade brasileira por que essas armas estavam na mão dos assassinos. Nós temos um bom indício de provas para ir atrás da Polícia Federal e saber o que aconteceu. Ou se as armas foram roubadas e a Polícia Federal não fez a denúncia com vergonha porque roubaram as armas da Polícia Federal. Nesse caso, é muito importante que a gente tenha apenas algum cuidado para não fazer acusações inverídicas, para não fazer acusações à busca de uma manchete de jornal. O que eu, na verdade, fico torcendo é para que a Polícia, para que as Forças Armadas, para que o governo, para que a inteligência da Polícia possa, no menor tempo possível, mostrar ao Brasil quem foram os assassinos e punir esses assassinos. Isso é Democracinal, democracinal.org, o relatório de Guerra e Paz. E seguimos com o nosso exclusivo. Uma conversa com o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-líder sindical, altamente popular, está concorrendo à presidência nas eleições desse ano, mas está enfrentando uma possível prisão, no que muitos acreditam ser acusações forjadas de corrupção, ligadas a uma ampla investigação conhecida como Operação Lava Jato. Lula foi condenado por aceitar um apartamento a beira-mar de uma empresa de engenharia que disputa contratos na estatal Petrobras. Mas muitos apoiadores de Lula dizem que a condenação foi politicamente motivada. O jornal Intercept publicou recentemente, abre aspas, A acusação contra Lula está repleta de problemas. O título do apartamento nunca foi transferido para Lula ou seus associados. Ele e sua esposa nunca usaram a propriedade. A promotoria não conseguiu identificar uma compensação ou benefício explícito relacionado à Petrobras. Nenhuma documentação oficial ou interna ligando Lula ao apartamento foi produzida. E o caso repousa quase inteiramente no testemunho do Executivo, que esperava ganhar um acordo de leniência por sua cooperação, concluindo. Durante a entrevista na sexta-feira, o presidente Lula respondeu às acusações e condenações contra ele. Eu não fui denunciado por corrupção. Eu fui denunciado por uma mentira. Uma mentira do inquérito policial. Uma mentira da acusação do Ministério Público. E uma mentira da sentença do juiz Moro. Porque só tem uma prova em todo esse processo, que é a prova da minha inocência. que os meus advogados de defesa fizeram de forma magistral. E estamos aguardando que os acusadores mostrem pelo menos uma peça de acusação que diga que eu cometi algum crime no meu período de governo. O que está por detrás disso é a tentativa de criminalização do meu partido. O que está por detrás disso é a vontade de uma parte da elite política do Brasil, junto com uma parte da imprensa, reforçada pelo papel do poder do dichiário, de evitar que o Lula possa ser candidato às eleições em 2018. E eu continuo desafiando a Política Federal, continuo desafiando o Ministério Público, continuo desafiando o juiz Moro e o Tribunal da Segunda Instância a mostrar ao mundo e ao Brasil uma única prova de crime cometido por mim. Porque o comportamento do Poder Judiciário, nesse instante, é um comportamento político. Senhor Presidente, no ano passado, a presidenta deposta, Dilma Rousseff, disse, O primeiro capítulo do golpe foi meu impeachment, mas há um segundo capítulo, que é impedir o presidente Lula de se tornar um candidato para as próximas eleições. Você vê da mesma forma que este é o último capítulo do golpe e que sua condenação sendo mantida você será impedido de concorrer nas eleições de outubro? O PT conseguiu fazer em 12 anos de governo no Brasil muitas coisas que não tinham sido feito durante todo o século XX. Neste país, em 12 anos, nós elevamos 40 milhões de pessoas a um padrão de vida de classe média. Nós tiramos 36 milhões de pessoas da miséria. Enquanto a Europa desempregava 62 milhões de postos de trabalho, a partir de 2008, nós criamos 20 milhões de empregos por mais neste país. Durante 12 anos, todos os trabalhadores brasileiros tiveram aumento acima da inflação. Foi o maior momento de crescimento econômico da história do Brasil. Foi o maior crescimento de distribuição de renda na história do Brasil. Só para você ter uma ideia, em 12 anos, nós bancarizamos 70 milhões de brasileiros que jamais tinham entrado num banco. Obviamente que, ao depor a Dilma, eles não iam querer que o Lula votasse, porque eles sabem que a relação do Lula com a sociedade brasileira é a relação mais forte que um presidente do Brasil já teve em toda a sua história. E, mais importante, eles sabem que eu tenho a certeza absoluta de que a melhor forma de recuperar a economia brasileira é elevar a ascensão do povo pobre e trabalhador desse país. Eles sabem que eu sei como fazer isso. A hora que o povo pobre estiver trabalhando, a hora que ele estiver recebendo salário, a hora que ele estiver estudando, a hora que ele estiver comendo melhor, a hora que ele estiver morando melhor, a hora que ele estiver vestindo melhor, a economia volta a crescer e nós voltamos a ser o país mais otimista do mundo e o povo mais alegre do mundo. Por isso, M, eu quero ser candidato a presidente da República do Brasil. Para provar que um torneiro mecânico, para provar que um torneiro mecânico que não tem diploma universitário sabe cuidar do povo brasileiro mais do que a elite brasileira que nunca cuidou do povo brasileiro. Presidente Lula, por que você decidiu concorrer à presidência outra vez? Olha, na verdade, eu não me decidi ainda, M. Quem está decidindo é o povo brasileiro. Veja, todas as pesquisas de opinião pública que são feitas no Brasil, todo mês, e são muitas pesquisas, eu apareço em primeiro lugar em todas as pesquisas, eu começo a ser o candidato que tem menos rejeição e a possibilidade de eu ser candidato é ganhar as eleições no primeiro turno. E é isso que está incomodando os meus adversários. Eu tenho certeza, M, que na Suprema Corte ou no Supremo Tribunal de Justiça eu vou conseguir ser inocentado e conseguir ser candidato a presidente da República, ganhar as eleições e fazer o Brasil voltar a ser protagonista em política internacional, fazer a economia crescer, fazer gerar empregos e melhorar a vida do povo. É isso que eu sei fazer muito bem. Se o caso não for favorável para você na Suprema Corte, você consideraria sair de cena? Primeiro, M, eu sou muito otimista. Muito otimista. Ora, se acontecer que eu não poder ser candidato e o meu nome não estiver na urna, porque tem que... tem que estar o nome e a fotografia na cédula eletrônica aqui no Brasil. Portanto, eu acho que, se for o caso, o partido irá convocar uma convenção e irá discutir o que vai fazer. Eu vou brigar até o fim, vou brigar acreditando que se fará justiça nesse país. Aliás, M, eu defendo que o juiz, que o juiz Moro, sabe, se for provado a minha inocência, ele deveria ser exonerado do cargo, porque você não pode ter um juiz mentindo numa sentença, condenando alguém que ele sabe que é inocente. Ele sabe que o apartamento não é meu, ele sabe que eu não comprei, ele sabe que eu não paguei, ele sabe que eu nunca fui lá, ele sabe que não tem dinheiro da Petrobras. Acontece que, como ele se subordinou aos meios de comunicação, eu disse na primeira audiência, eu disse na primeira audiência com ele, você não tem condições de me absorver, porque a mentira já foi longe demais. E a desgraça de quem conta a primeira mentira é que passa a vida inteira mentindo para justificar a primeira mentira. E eles estão mentindo a meu respeito, e eu vou provar que eles estão mentindo. Bom, você levanta duas questões, presidente Lula. A mídia como promotora e o juiz como promotor. Você pode falar sobre ambos? Comece com a mídia. Não, deixa... É importante que se venha ao Brasil para conhecer o que acontece com a imprensa no Brasil. Eu fui... Eu fui presidente de oito anos. A Dilma foi presidente de quatro anos. E a imprensa, durante doze anos, ela não fez outra coisa a não ser tentar destruir a imagem, tanto minha quanto da Dilma, e a imagem do meu partido. Eu tenho mais matérias negativas contra mim no principal jornal da televisão no Brasil do que todos os presidentes da história do Brasil. Ou seja, é... É uma tentativa diária de me massacrar, de contar inverdades contra o Lula, contra a família do Lula. E eu... A única arma que tenho é enfrentá-los. E eles ficam... Eles ficam irritados, porque depois de me massacrar durante quatro anos, qualquer pesquisa de opinião pública feita por qualquer instituto de pesquisa, o Lula ganha as eleições no Brasil. Segundo o M, o Ministério Público da Lava Jato. Eu respeito muito a instituição do Ministério Público. Fui... Fui deputado constituinte e ajudei a reforçar o papel do Ministério Público. Mas o Ministério Público criou um grupo, uma força-tarefa organizada por um promotor que foi para a televisão mostrar um powerpoint dizendo que o PT foi criado para ser uma organização criminosa e que, pelo fato do Lula ser a pessoa mais importante no PT, o Lula era chefe da organização criminosa. E ao terminar, ao terminar a acusação, ele diz simplesmente o seguinte, não me peçam provas, não me peçam provas, eu tenho convicção. Eu não quero ser julgado pela convicção do promotor, ele guarde para ele as suas convicções. Se ele está me acusando, eu quero que ele apresente no processo e apresente ao povo brasileiro o crime que eu cometi. a única coisa, M, que eu agora estou querendo de verdade é que o mérito do meu processo seja julgado. Eu quero que ele discuta o mérito. Leia uma peça de acusação e a peça de defesa. E aí tome uma decisão. Eu, na verdade, o que eu quero nesse momento é que se faça justiça nesse país. O candidato à presidência do Brasil que aparece em segundo lugar nas pesquisas é o congressista de extrema direita e ex-soldado Jair Bolsonaro. Ele tem sido chamado de Trump brasileiro. Você pode falar sobre quem ele é e o que ele representa? E se você acha que existe alguma comunicação entre ele e o governo dos Estados Unidos acontecendo? Oi, eu não posso fazer acusações contra um adversário. A única coisa que desejo é ter o direito de concorrer às eleições aqui no Brasil para ganhar as eleições e recuperar o direito do povo brasileiro viver bem. Eu não posso fazer julgamento do presidente americano como eu não posso fazer julgamento do presidente do Uruguai e muito menos fazer julgamento dos meus adversários. Mas se você puder falar sobre o que ele representa e no que você se diferencia dele? não, ele é um deputado federal, ele é um capitão do exército brasileiro, a informação que nós temos é que ele foi expulso do exército brasileiro e ele é um homem que tem um comportamento de extrema direita, fascista, sabe? Ele tem muito preconceito contra as mulheres, contra os negros, contra os índios, ou seja, contra os direitos humanos, ele acha que tudo se resolve, sabe, com violência. Então, eu penso que ele não tem futuro na política brasileira. Ele tem o direito de disputar, ele fala, ele faz um certo tipo para agradar uma parte da sociedade de extrema direita, mas eu não acredito que o povo brasileiro tenha coragem de eleger uma pessoa com o comportamento dele para ser presidente da república. E você acha que ele ficou contente com a morte de Marielle? Eu acho, porque ele prega violência todo dia, ele prega violência, ele acha que quem defende os direitos humanos, sabe, está prestando um desserviço à democracia, ele acha que quem defende as mulheres está prestando um desserviço à democracia, ele é contra tudo aquilo que eu sou favorável quando se discuta a questão de direitos humanos. Senhor presidente, quero te perguntar sobre o que aconteceu em Honduras, com a organização dos Estados americanos dizendo que a eleição do atual presidente Hernandes foi profundamente falha, tendo a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, indo para Honduras, claramente a embaixadora lá, como representante dos Estados Unidos, profundamente envolvida no que aconteceu, com a tomada de posse do presidente antes de uma correção das eleições. O que você pensa sobre o que aconteceu em Honduras, o envolvimento dos Estados Unidos lá, e também a atitude dos Estados Unidos em relação às ações dos Estados Unidos em relação à Venezuela, colocando certos líderes venezuelanos em uma lista daqueles proibidos de entrar nos Estados Unidos, e tomando outras medidas punitivas contra o presidente Maduro. Presidente Maduro. O Emi, é bastante visível a interferência norte-americana nos países da América Central. não é de hoje que há interferência americana em muitos países da América Central, tem embaixador ou embaixadora americana que se comporta como se fosse cabo eleitoral das pessoas de extrema direita na nossa querida América Central. eu acho que eu lamento profundamente é que os Estados Unidos não tenham aprendido a conviver democraticamente com os países da América Central e com os países da América Latina. Eu, eu, em janeiro de 2003, eu tinha menos de um mês na presidência da República, já tinha um conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela e eu estava no Equador participando da posse do presidente do Equador quando me reuni com Chaves e propus a criação de um grupo de amigos da Venezuela para que a gente pudesse garantir a democracia na Venezuela. Eu, eu indiquei os Estados Unidos para participar do grupo, Colin Powell participou do grupo e coloquei a Espanha e o Asnar participou do grupo. Por quê? Porque a Espanha tinha sido o primeiro país a reconhecer o golpe e os Estados Unidos eram acusados de ter o golpe. e coloquei o Brasil, coloquei a Argentina para participar do lado da América do Sul e eu acho que mais a França e nós encontramos um jeito de fazer com que a Venezuela tivesse um tempo de paz e tivesse eleição. Eu agora acho que tem que acontecer o mesmo. A autodeterminação dos povos é uma coisa sagrada. É direito dos Estados Unidos tomarem a decisão que bem entender a respeito dos Estados Unidos. Isso chama-se soberania. E também é verdade que cabe a Venezuela tomar a decisão em função da soberania da Venezuela. Eu penso que... Eu tentei várias vezes fazer com que o presidente Bush se reunisse com o presidente Chávez. Eu tentei várias vezes na primeira reunião que o presidente Obama foi a Trindade Tobago. Logo no primeiro ano da posse dele, nós fizemos uma reunião com a participação do Chávez tentando criar condições para que os Estados Unidos tivessem uma relação mais tranquila com a Venezuela. Mas me parece que não é possível. Há uma certa irracionalidade no Departamento de Estado americano que não querem negociar a paz na Venezuela. Ora, é preciso compreender que a América do Sul crescendo vai melhorar a política econômica do mundo inteiro. A ninguém interessa que a democracia corra risco em qualquer lugar do mundo. Por isso, eu lamento que não haja compreensão dos Estados Unidos com relação à Venezuela. é de conhecimento geral que a CIA, o governo dos Estados Unidos, esteve envolvida com o golpe de 1964 no Brasil. Você vê alguma evidência disso, tanto no impeachment da Dilma quanto no seu caso? Você vê alguma evidência de algum envolvimento estrangeiro, particularmente dos Estados Unidos? Olha, levou quase 40 anos para ficar provado que os Estados Unidos tinham participado do golpe de 1964. Eu, 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 embora não seja defensor da teoria da conspiração, eu estou convencido que a gente nos Estados Unidos que não aceita o protagonismo do Brasil na política externa. Há interesses extraordinários na nossa Petrobras. Há interesses efetivamente na influência do Brasil na América Latina e na América do Sul. Há interesses que não dê certo, sabe, o funcionamento dos BRICS e a criação do Banco dos BRICS. E nós lemos na imprensa brasileira todo santo dia a relação do Ministério Público brasileiro e do Júlio Moro com o Ministério Público americano. a quantidade de processo contra Petrobras. E nós estamos tentando investigar, deputados brasileiros vão ao Congresso Nacional americano conversar com o Congresso Nacional americano e nós apenas queremos continuar trabalhando para que o Brasil seja um país soberano, seja um país que saiba utilizar o potencial de desenvolvimento que o Brasil tem em benefício do povo brasileiro. eu fico me perguntando todo dia a quem interessa tentar destruir a Petrobras? A quem interessa destruir a indústria de engenharia brasileira? A quem interessa destruir a maior empresa de proteínas do mundo aqui no Brasil? A quem interessa enfraquecer o Brasil? Nós temos em alguns países do mundo empresários que fizeram corrupção e o empresário está preso e a empresa está funcionando. Aqui no Brasil eles quebram a empresa quebram o empresário quebram o emprego e a economia brasileira vai afundando. Senhor Presidente, esta segunda-feira marca o 15º aniversário da invasão dos Estados Unidos no Iraque. Você se posicionou contra essa invasão. O que você pensa sobre isso hoje, sendo que a presença norte-americana continua tanto no Iraque quanto no Afeganistão? também no Afeganistão. O Emi, eu lamento profundamente porque no dia 10 de dezembro de 2002 eu conversei na Casa Branca com o presidente Bush e eu dizia ao presidente Bush que o Iraque não tinha armas químicas porque o chefe da agência internacional era um brasileiro, era o embaixador Bustami. O presidente dos Estados Unidos mais o primeiro ministro da Inglaterra contaram uma mentira ao mundo dizendo que existiam armas químicas no Iraque. E o Saddam Hussein mentia ao mundo sabe, fingindo que tinha quando seria mais fácil o Saddam Hussein ter salvado o seu país da invasão americana pedindo que a agência internacional fosse fiscalizar. Então, duas mentiras. A do governo americano dizendo que tinha armas químicas e a do Saddam Hussein fingindo que tinha destruir um país e não resolver o problema do terrorismo no mundo. Eu acho que foi uma pena. Foi uma pena e já faz muitos anos e até agora ninguém conseguiu mostrar sabe, nada de armas químicas no Iraque. me parece que a única arma química que tem no Iraque era o próprio Saddam Hussein enforcar o ele e o terrorismo continua. Presidente Lula, qual a sua avaliação sobre o presidente Donald Trump? Olha, eu não tenho avaliação, eu acho muito esquisito um presidente da república do país mais poderoso do mundo governar o país via Twitter. Eu acho muito interessante isso, ou seja, mas de qualquer forma eu tenho que respeitar porque ele foi eleito pelo povo americano, sabe, e se ele foi eleito pelo povo americano ele exerce o mandato, ele exerce o mandato do jeito que ele quiser porque o povo americano deu autoridade para ele. Então, eu não posso ficar julgando o jeito de governar do presidente Trump, é o jeito dele. Quais são as impressões sobre o presidente Trump ter chamado a África, o Haiti e outros países? Bom, ele chama a África de um país de buracos de merda. Eu acho que uma pessoa que se comporta dessa maneira com relação a um país irmão é uma pessoa que não está qualificada para exercer a presidência de um país tão importante quanto os Estados Unidos. É preciso tratar os países mais pobres que ainda não tiveram chance de progredir e crescer economicamente com muito respeito. Emi, eu vou te dizer uma coisa. Se os países ricos, sobretudo os Estados Unidos, que já gastaram mais de 14 trilhões de dólares para resolver a crise financeira de 2008 com a quebra do Lehman Brothers, tivesse utilizado parte desse dinheiro para ajudar os países países da África a se desenvolverem, certamente a África estaria crescendo mais, gerando mais empregos, fortalecendo a democracia e melhorando a vida do povo. Na primeira reunião que nós tivemos do G20 em Londres, nós sugerimos que os países ricos deveriam fazer investimento nos países pobres para que a gente criasse novas regiões industrializadas no mundo e novos consumidores no mundo. Lamentavelmente, os países ricos viraram protecionistas outra vez e demoraram muito para resolver o problema da crise de 2008. Gostaria de ler para você um trecho no jornal Mercopress que diz Uma polêmica visita e reunião de dois ramos do governo brasileiro foi divulgada na mídia brasileira. Com efeito, no último sábado à tarde, o presidente Michel Temer fez uma visita à chefe do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, em sua residência e isto não foi conduzido como parte da agenda oficial do presidente. Acredito que eles foram vistos se abraçando. A visita aconteceu cinco dias depois que o juiz do Supremo Tribunal de Justiça, Luiz Roberto Barroso, permitiu que a polícia investigasse os registros financeiros de Temer. É a primeira vez na história da República brasileira que um presidente em exercício tem seus registros financeiros abertos por ordem judicial. Sabe, isso estava acontecendo mais ou menos na mesma época em que surgiram relatos de que o conselheiro especial dos Estados Unidos, Robert Miller, estava investigando as finanças da família Trump. Mas eu queria perguntar sobre isso porque essa é a mesma Suprema Corte do Brasil que determinará o seu destino. É isso mesmo, presidente Lula? Olha, primeiro eu acho que o presidente Temer poderia se encontrar com a presidente Carmen Lúcia ou na sala dela na Suprema Corte ou na sala dele no Palácio do Plano Alto. Não precisava fazer uma reunião secreta. Segundo, aqui no Brasil nós precisamos restabelecer as funções das instituições. Aqui no Brasil a política está judicializada e a justiça e a justiça está politizada. E é preciso que as instituições voltem à normalidade. O poder judiciário através da Suprema Corte é o garante da Constituição. O poder executivo executa e o poder legislativo legisla. Se a gente voltar a ter uma relação harmônica e de respeito, a gente pode fazer com que o Brasil volte à normalidade. eu também tem acontecido coisas muito anormais no Brasil. Tem muito juiz e ministro falando pela televisão todo dia. há um processo de respeito às instituições. Agora mesmo nós temos no Brasil uma parte do poder judiciário fazendo greve requerendo um auxílio moradia de quase R$ 4.600. Enquanto essas pessoas ganham 30 mil reais por mês, ou seja, portanto, não precisam de auxílio moradia. Quem precisa de auxílio moradia é o povo pobre brasileiro que não tem casa. Essa gente precisa de auxílio moradia. Então, eu tenho convicção e me tenho certeza de que é possível restabelecer a harmonia no Brasil. Eu tenho certeza que é possível a gente voltar a ter um clima que tínhamos em 2010, 2009, com todo mundo vivendo harmonicamente, todo mundo conversando e todo mundo vivendo democraticamente na diversidade. presidente Lula, o senhor pode ser preso a qualquer momento. O que pretende fazer? Eu não posso ser detido a qualquer momento. Eu não posso ser detido a qualquer momento. Esse negócio de eu ser detido a qualquer momento é um desejo dos meus adversários, dos meus inimigos. Eu só posso ser detido se alguém provar um crime cometido por mim. Eu tenho certeza, Emi, que nesse momento que eu estou falando com você, eu estou mais tranquilo do que os meus acusadores. Eu tenho a tranquilidade dos inocentes. Eu tenho certeza que eu tenho a tranquilidade dos inocentes. E os meus acusadores sabem que estão me acusando com base numa mentira. Portanto, eu não acredito que eles consigam colocar a cabeça num travesseiro e dormir com a tranquilidade que eu durmo todo dia. Mesmo que você continue dizendo que é inocente, o juiz, o tribunal, já determinou que você é culpado e condenado a quase 10 anos de prisão. Portanto, mesmo que você discorde com a condenação e o apeio ser negado, isso aconteceu. Você resistiria a prisão? Você resistiria a ser preso? Não, eu trabalho com a hipótese de que haverá justiça antes de tomar a decisão. Eu estou convencido porque eu 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 o o M, a única coisa que eu estou exigindo nesse momento, a única coisa que eu estou exigindo nesse momento é que eles julguem o mérito do meu processo. A Suprema Corte e o Suprema Tribunal de Justiça não podem deixar prevalecer a inverdade contra a verdade. Tchau.